Alô, gurizada, Caco da Mota, o Futebol Show está no ar e o tema é onde o Grêmio deve mandar o clássico Grenal do Campeonato Brasileiro. É cedo ainda para falar de Grenal, mas a logística do Grêmio é muito importante. Por tudo que tem acontecido, com a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que ainda bate a logística, inclusive para os gaúchos em geral, não só apenas o futebol e até mesmo o futebol, a consequência é pequena, perto do que aconteceu com as pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Mortos, feridos, desabrigados, situação muito complicada. Primeiro eu quero que você, se não está inscrito, se inscreva agora no canal do Caco da Mota. Estou retomando aqui meus vídeos para que você tenha comentários, informações e possa interagir comigo aqui no canal. Está certo? Está combinado? Está inscrito? Se não está, se inscreve agora. Marca o sininho com os alertas para receber os vídeos do canal Caco da Mota Futebol Show. Por que eu trouxe esse assunto e eu vejo como importante? Primeiro porque tem vários aspectos. A questão do desencontro, desacerto, não vou dizer que houve briga nem confusão, mas me causou um certo espanto a falta de sintonia entre o Internacional e o Grêmio nessa questão do mando de campo. O mando é do Grêmio. O jogo como mandante do Campeonato Brasileiro é do Grêmio. É Grêmio e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Teremos um Grenal do retorno do Campeonato Brasileiro, quando certamente o Internacional já terá o estádio Beira Rio à disposição. O Grêmio propôs que fosse feito um jogo em campo neutro. Aí eu fico um pouco dividido. É difícil dar opinião sobre isso. Pensei muito. No primeiro momento eu pensei, olha, por que não o Internacional não pensar em colocar dois jogos do Maracanã, ou um no Maracanã, um no Morumbi, enfim, estou dando um no Couto Pereira, ou dois no Couto Pereira, um em Criciúma e um no Couto Pereira, enfim, o do Grêmio em um lugar ou outro. Mas aí o Inter tendo o Beira Rio à disposição, ele não tem culpa da situação do Grêmio. Minha culpa é da questão da catástrofe e da situação. Mas por outro aspecto eu entendo o lado do Grêmio também. Aí vou ficar dividido? Olha, eu acredito que de tudo que aconteceu, eu sei que o aspecto de campo é mais importante. Mas se teve toda aquela reunião que os dois se pintaram de roxo, misturando vermelho e azul com o governador do estado, Eduardo Leite, eu acredito que seria legal de bom tom, se já num primeiro momento em que houve um debate a respeito disso, a gente não tem informação como que foi, como que falaram, e se falaram abertamente por telefone, enfim, por tudo que se especulou, e também alguns repórteres trouxeram informações, mas nunca muito claro isso dessa discussão, que agora já é fato consumado. Dificilmente o Internacional não vai aceitar essa proposta do Grêmio. Que pra mim era razoável, era interessante, pra dar uma demonstração histórica de que nesse momento, por tudo que passa o Rio Grande do Sul e tudo que o próprio presidente do Internacional, Alessandro Barcelos e o Alberto Guerra do Grêmio falaram, era um momento de união. Não houve união, não quero dizer que não houve união por parte do Internacional em relação ao Grêmio. Os dois não se encontraram. A realidade é o seguinte, é que quando o futebol sai dos gabinetes, ou da reunião, ou da questão humanitária, eles se uniram. E ao natural, jogadores, dirigentes, ex-jogadores, fazem ações maravilhosas pra que arrecadem dinheiro, doações, engajem as pessoas. A gente viu, vou pegar dois exemplos, o Diego Costa, maravilhoso em Eldorado, cedendo carros, jet-ski, estando à frente da ajuda do pessoal ali daquela região onde ele mora, e ele não abandonou, ele ficou ali ajudando, até porque não tinha muito como sair dali, mas se estava ali, ajudou e ajudou legal. E o próprio goleiro Rocher, por exemplo, do Internacional e tantos outros, mas vou dar esse exemplo, fazendo quentinhas, distribuindo alimentos, trabalhando em cozinha, usando da força física. Bom, tem o Thiago Maia carregando uma senhora no colo, dentro da água. Enfim, tem várias ações de... Agora tem o Marcelo Moreno com patrocinadores, também doando fogão e fazendo ações muito interessantes, ex-jogador do Grêmio, tem o da Alessandro, tem o Dunga, muito legal. A própria ação, essa de arrecadar fundos, numa ação conjunta com o governador do estado, é muito legal. Agora, quando vai para dentro de campo, em disputa, de campeonato, de campo, a situação sempre se complica em futebol. E é só ver a questão da reunião da CBF, em que propôs algo que não está acontecendo. que seria muito interessante também inverter alguns mandos de campo, para que, enquanto o Internacional e Grêmio não têm os seus estádios, nem o Beira-Rio para o Inter, nem a Arena para o Grêmio, que fosse feita uma inversão. E aí eu começo a falar da logística do Grêmio, daqui para frente, e as possibilidades de onde pode ser realizado o Clássico Granal. Para mim, seria interessante se pudesse ser, não em dois campos neutros, como o Grêmio sugeriu, mas talvez em dois campos que não fosse o Beira-Rio lá na frente, o Inter abriria a mão disso, e que pudesse fazer um, por exemplo, no Heriberto e Rios em Cristiúma, ou no Couto Pereira, e um em Caxeiros do Sul, com o Inter tendo a maioria em Caxeiros do Sul. Mas eu entendo também o lado internacional, não é também algo assim tão errado do Inter, mas se eu estivesse num conselho do Internacional, ou num grupo de gestão, e se fosse o Grêmio também, o contrário, para não colocar cor na decisão, eu digo, como dirigente ou como pessoa, eu abriria a mão de jogar em casa, no meu estádio, em função dessa situação. Ah, mas aí já teve outras situações, na pandemia, que o Inter jogou, por exemplo, no Beira-Rio, não pôde jogar, ou sem torcida, e o Grêmio jogou com torcida. Bom, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É diferente, na minha opinião. Gosto de saber a sua também. Gosto não, não só gosto, como quero. Comente aí, por favor. Agora vamos ao outro aspecto. A questão do jogo em si, e onde pode ser realizado o Grenal. E aí vou falar um pouco mais do Grêmio agora. A questão pelo lado do Grêmio. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Ashpato. O Grêmio tem ainda o Estudiantes. Eu estou aqui com a minha cola na ordem dos jogos para não me perder, de certa forma. Até sei de cabeça, mas é melhor olhar aqui. Tem o Flamengo e o Grêmio depois pelo Campeonato Brasileiro. Isso é no dia 13 de junho. E independente do que aconteça na Libertadores, são jogos importantes, até pelo Grêmio ter perdido para o Bragantino. É importante que some pontos com os jogos a menos que tem no Brasileirão. Aí ele tem um jogo contra o Botafogo, que não aconteceu aquilo que se esperava da inversão de campo. Pode acontecer uma inversão em Fortaleza. O Fortaleza até deixando que... Mas também não acredito muito. Mas se diz que o Fortaleza é um pouquinho mais flexível. Então o jogo de Fortaleza podendo ser realizado em Curitiba. E aí vem o Granal do dia 23. Então na sequência dos jogos do Brasileiro, depois dessa sequência de Libertadores que o Grêmio tem, para definir se vai ficar em primeiro ou em segundo, podendo pegar Fluminense ou até mesmo Penharol, as duas situações são difíceis, apesar que Penharol me parece um pouco melhor. Mas aí tem todo o chaveamento de um lado e de outro. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a questão do Grenal. Situações que o Grêmio pode fazer pensando em logística. O presidente Vargas em Fortaleza, porque tem o jogo com Fortaleza, já fica em Fortaleza. O Inter é que vai ter que viajar e vai jogar fora de casa. enfrentar o Grêmio em Fortaleza, onde o Grêmio já está. Então o Grêmio não se cansa em termos de viagem. Enfim, joga num estádio onde não deve ter muita torcida. Foi o que se viu do Inter, que aliás errou feio. O Grêmio ganhou nessa logística. Não estou fazendo um duelo aqui, mas ele foi melhor na escolha que fez do Couto Pereira. Tanto que fez um baita de um jogo contra o The Strongest, 4x0, uma goleada, com uma força de uma torcida numa volta depois de tudo que aconteceu. e com o time titular, fez um grande jogo de Libertadores da América. Já o Inter contra o Belgrano teve as confusões e os problemas que já tiveram antes, como o René falhando mais uma vez, enfim, desligado do jogo contra ele. Como em outros jogos, lembrou o jogo do Fluminense. Claro que o adversário não no mesmo nível. a disputa ainda não era uma eliminatória, mas era um jogo decisivo. Vencendo o Belgrano, o Internacional passaria, certamente, como o primeiro do grupo para a próxima fase e encaminharia sua classificação, por mais que tenha jogos aí também. Estou gravando antes do jogo do Inter contra o Tomaiapo e ainda contra o Delfim, que é em casa. o jogo que será no Alfredo Jacone. Aí sim, uma escolha bem feita, que esse é o jogo decisivo dentro de casa e o Internacional terá o torcedor do Inter. Então, o Grêmio pode jogar em Fortaleza, muito parecido como o Inter jogou contra o Belgrano. Mas aí tem a rivalidade do Grenal, que mexe com as duas equipes e, de certa forma, o jogo em si será quente, será bem legal em termos técnicos, dentro de campo, de tudo que tem o Grêmio apresentado e o Inter também nessa retomada e muito mais pelo que apresentaram antes e pela superioridade do Grêmio em termos de resultado, sendo campeão gaúcho e o Inter decepcionando, ficando atrás até do próprio Juventude e, mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, longe de uma final de campeonato gaúcho. Mas a outra possibilidade é jogar em Brasília, onde tem muitos gaúchos, já é um pouco melhor e o Grêmio pensando também na própria questão de ter jogo em Goiânia, na sequência, enfim, e aí podendo fazer um jogo em Brasília, que é uma região onde pode, sim, reunir um bom número de torcedores e uma logística que não fica tão ruim, assim, em termos de viagem para o Grêmio. Agora, eu penso o seguinte, depois de enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, se o jogo fosse, ou, desculpa, depois de enfrentar o Fortaleza em Fortaleza, no Ceará, se o jogo fosse na arena, o Grêmio viajaria de Fortaleza para Porto Alegre até o Salgado Filho, que nem está aberto, só volta em dezembro. Eu não vejo diferença do Grêmio voltar de Fortaleza para o Couto Pereira, que é a terceira opção. De novo jogar no Couto Pereira, onde deu tudo muito certo. Ah, mas contra o Bragantino não deu certo, mas aí um time é o tentativo do Grêmio. Não era o time titular do Grêmio, tanto que o público nem se motivou e não teve as 20, mais de 20 mil pessoas que tivemos na Libertadores da América. Então eu vejo como diferente a casa do Grêmio nesse momento é onde ele tem torcida. Isso vale para o Internacional também. Se ele manda um jogo importante, acho que a logística pode ser importante, mas para mim ele é segundo plano. O mais importante é a questão de ter gramado, ter aeroporto, agilidade para chegar no local e que tenham torcedores do Grêmio no estádio. Vai valer para o Inter também, mas o mandante é o Grêmio, e terá a maioria no Couto Pereira. Um espaço será reservado para a torcida do Internacional, como acontece na Arena. E aí o Grêmio vai jogar numa segunda casa, mas que é uma casa do Grêmio, como já jogou em Chapecó, em tantas outras vezes, quando faz amistosos pelo oeste do Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Grêmio e o próprio Internacional sempre tem muita torcida nesses lugares. Quanto mais para o Sul, melhor ainda. Chapecó é outro lugar espetacular, mas aí uma logística que não é tão boa como em termos de voo, por mais que Chapecó tenha aeroporto, como a questão de vir de Fortaleza para Curitiba. Por isso que eu entendo que o melhor lugar para que o Grêmio volte a jogar um clássico Grenal em casa e que tenha uma vantagem de torcida, seja no Couto Pereira, que está com a cara até de estádio Olímpico, muita gente tem falado isso na memória. E agora com a questão das estradas melhorando já a situação, já dá para o pessoal sair do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do litoral Gaúcho, de Santa Catarina para Curitiba para um clássico Grenal, que eu vejo então de todas essas situações, o Grêmio vai decidir isso depois do jogo do Estudiantes, ele tem até lá para decidir isso, mas para mim o melhor local é o Couto Pereira. nem mesmo Caxias do Sul eu vejo como uma vantagem, porque o Couto Pereira concentra em Curitiba uma torcida que há muito tempo não tem ou que quase nunca tem oportunidade de ver Grenal e ela vai com um outro tipo de emoção e o sócio também pode ir a esse estádio. Até mesmo se quiser o torcedor com conforto pode pegar um voo da base aérea de Canoas vai até São Paulo e de São Paulo para Curitiba. É mais caro, é um pouco complicado, mas é muito mais confortável que pegar por mais que esperem aeroporto, enfim, é muito mais confortável do que ficar pegando uma estrada, uma longa estrada, mas para isso tem várias alternativas para se chegar no Couto Pereira. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas para mim o melhor estádio, a melhor escolha para o Grêmio é sempre optar pelo Couto Pereira para grandes jogos como é o clássico Granal. Depois, quando tiver o seu CT em Porto Alegre e ainda sem arena, Caxias passa a ser uma ótima sede para o Grêmio, tanto no Alfredo Jacone como no próprio estádio centenário em Caxias do Sul. Se der para fazer isso antes, já começar a treinar em Caxias do Sul e também jogar em Caxias do Sul não deixa de ser uma boa alternativa. Mas eu ainda acredito que o Couto Pereira nesse momento de tudo o que aconteceu no jogo contra o Destrongerts é a melhor opção para a equipe do Grêmio. E aí, o que vocês acham a respeito desse jogo? Grenal no presidente Vargas em Fortaleza? Em Brasília no Mané Garrincha? Olha, pode ser. E até lá a gente vai ter muito o que falar a respeito de escalação, com que time o Grêmio vai jogar, com que time depois o Internacional vai jogar, tem muita coisa para acontecer até lá, jogadores convocados para a Copa América, enfim, olha, tem muito pano para a manga como a gente diz até o clássico Grenal, mas essa questão da logística eu não abriria mão, já tenho convicção de que o melhor lugar para o Grêmio jogar é no Couto Pereira. Tá certo? Te inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.